O delegado Bruno França, que responde pela divisão de homicídio e proteção à pessoa aqui da Delegacia da Polícia Judiciária Civil aqui de Sorriso, se pronunciou sobre o caso em que investiga a morte de três pessoas que foram ocasionadas neste final de semana após um incêndio em uma agência de viagens aqui de Sorriso. De acordo com o delegado, já está totalmente descartado a hipótese de ter sido intencional o incêndio para causar a morte dos três rapazes. Fomos informados pelos colegas do plantão a respeito do óbito desses três jovens que estavam no alojamento de uma empresa de transporte interestadual aqui da cidade de Sorriso. As investigações preliminares descartam qualquer possibilidade de incêndio criminoso. A gente conversou com os peritos e com os colegas do bombeiro que têm uma expertise muito grande nessa área. De qualquer forma, o doutor Paulo, que era o plantorista, já requisitou as perícias necessárias para tentar identificar a causa do incêndio. A princípio, haviam nos repassado que seriam três corpos carbonizados, a gente viu o vídeo do incêndio, era um incêndio de grande proporção. Todavia, ao chegar no local, a polícia civil constatou que, na verdade, os corpos estão, do ponto de vista médico legal, intactos. A gente acredita que a queimadura não seja a causa da morte, mas sim uma asfixia por monóxido de carbono, que é comum nesses casos. Também vamos aguardar a perícia para confirmar essa causa da morte. Dentro do alojamento existiam alguns pneus, que quando queimados liberam uma fumaça extremamente tóxica. A gente sabe que a inalação de monóxido de carbono causa tontura e confusão, que provavelmente deve ter influenciado na incapacidade dessas vítimas de deixar o local do incêndio. Eles mesmos estavam embriagados e haviam se fechado pelo lado de dentro do alojamento e, infelizmente, acabaram falecendo. E a gente percebe aí que eles faleceram todos no mesmo cômodo, no banheiro, muito provavelmente, fugindo do calor, que é muito intenso nessas áreas de incêndio em suas proximidades. A eventual clandestinidade da empresa será investigada pela polícia ou não? Olha, a polícia, do ponto de vista de sua atribuição, que é da polícia civil, a gente investiga se existe alguma ilicitude que levou à destruição da vida a essa alterina, no resultado morte. Caso a gente identifique irregularidades de natureza administrativa na investigação, nós comunicamos os órgãos competentes para exercer tal fiscalização. Nós vamos averiguar se a empresa tinha autorização ou licença para operar nesse tipo de atividade, vamos analisar se a estrutura predial estava de acordo com o que exige o corpo de bombeiros e até mesmo os órgãos de controle municipal com a expedição do Alvará, mas isso não tem ligação a princípio direta com o crime, até porque a gente trabalha com a possibilidade de que as vítimas sejam causadoras do incêndio pelo uso de cigarro. A gente não tem essa confirmação ainda, temos que aguardar a perícia, mas qualquer irregularidade que for detectada vai ser comunicada, tanto a Polícia Rodoviária Federal, que faz essa fiscalização desses ônibus, quanto as autoridades municipais aqui a respeito do funcionamento da empresa. Obrigado.